O ratão estraga tudo, velho. Nossa senhora, que dom. Vai tomar no cu todo mundo. Até o drone estragou, porra. Eu não estraguei não, o drone tá funcionando, mano. Para de cê vacilar. O drone tentou se vingar dele, antes que ele quebrasse o drone. O drone vai pegar vários pokémon pra gente. Na nossa série. É mesmo. Faça a vó no Lugia, manda o drone capturar essa merda. Nada, compra um adaptador GPS Vai dar pra fazer várias paradas. Tu sabe que tem adaptador GPS via bluetooth que tu usa o GPS daquele GPS, não é? Sim, sim. Bota no drone e manda ele voar. Oh, é normal, é normal? É um device, é um outro device. GPS batei. E o André? Uou, sacou ganhado. Ah, já começou aí, ó. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, caralho. Eu não sei o que que está acontecendo. Eu não sei nem o que está acontecendo. Eita, porra. 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 Consegui. Consegui. Raralho. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não vou restaurar. Ah, filha da puta. Restaurar não que tu vai aparecer lá no começo. Que errado, mano. Explodi. Estouraram a porra do meu pneu. Nossa, que merda isso aqui. Caralho, passei por tudo, DJ. Caralho, passei por todos eles. Calma aí, é maneiro, maneiro. Eu também gostei. Estou gostando aqui também. Igual a tartaruga nessa merda. Nossa, eu fui para o espaço. Caraca, viado. Estou quebrando tudo. Ah, eu explodi de novo, velho. Porra. É embaixo, deixa até embaixo. Passei a porra toda de primeira. Eu também, velho. É muito bom. Caralho, eu terminei, porra. Eu não consigo de porra. Você foi muito longe, cara. Muito foda essa corrida. Ah, mano. É muito da hora, mano. O meu carro parece que é feito de papel, essa porra aqui. Claro, tu ficou jogando porra de poca mal. Parece invejoso, rato. Controle essa inveja aí. Olha só como é que eu sou jumento desse jumento. Aí, terminei. Inveja não, maneiro. Inveja não, né? Inveja não, maneiro. Ah, tão invejosíssimo. Ah, cara. Olha só. Caralho, eu consegui pular o Malboro Beat. Não acredito que eu passei essa porra. Graças a Deus. Caralho. Graças a Deus. Eita, porra. Eu vou cair de cabeça para baixo que eu posso estar correndo. Graças a Deus. Não, não, não. Não era para ter caído assim, porra. Não, 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 não. Porra. Não, eu não consigo. É um batista invejoso. Ratão, ratão cheio do recalque aí, ratão. Tá até me atrapalhando na corridinha aí. Ah, mas eu tô chegando. Tô chegando. Agora foi, agora foi. Meu Deus. Vai de brando, vai de brando, vai de brando. Aí, caralho. Você me vem, caralho. Fica em quarto. Eu passei direto. Não, 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 não. Tomei, 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 tomei. Ah, mano. Eu explodi, velho. Não, não. Não explodiu. Por quê? Fica indo, correndo atrás do Pikachu. Por isso que tu explodiu. Tá com o Zéu. Fudeu. Tá com o Zéu. Fudeu. Agora tem. Vai ser ruim assim, mano. Vai essa corrida de mar, velho. Na moral. Ah, agora fudeu, mano. Vai tomar o Zéu. Vai tomar o Zéu todo mundo. Patifié de Zéu. Patifié de Zéu. Ô, Ratão. Na moral, larga essa inveja aí. Patifié de Zéu. Patifié de Zéu. Estarinho de Zéu. Patifié de Zéu. Patifié de Zéu. Cheguei com o Zéu. Nossa, caralho. Sentiu o Zéu voltando aqui. Você é louco. Você é louco. Porra, esse mapa foi foda, mano. Esse mapa foi foda. Eu nem gravei, nem peguei thumbnail aqui. E eu vou terminar meu vídeo por aqui, nego. Vou terminar meu vídeo por aqui em quarto. Tá bom pra caralho. Mas tem Repetec, pô. Tem Repetec? Então vamos repetir, vamos repetir. Eu gostei também. Ah, Repetec pra mim não, nego. Repetec. Será, Ratão? Sem choro, Ratão. Repetec. Repetec não, nego. Eu terminei tão bem. Ratão, não chora, Ratão. Repetec nessa porra. Repetec. Porra, agora do Repetec, hein. Gostei pra cacete dessa aqui. Também gostei demais. Muito boa a corrida, velho. O que foi? Like. O que me mandou foi o famoso. No pick do like. Quantos likes na live? Like, deixa eu ver. Quase de 30 mil. Quase de 30 mil. Tá com 29, 500 aí. Vou chegar nos 30, galera. Repetec, ó. Repetec aí. 13 mil, ó. Repete aí. Pera aí que eu vou twittar e vai chegar aí nos 30. Eu vou twittar pros meus 4 seguidores e vai chegar. Assim. Aos 100 mil. Tá bom. Nossa. O Crass, tá aí? Dá pra mudar a categoria pra bicicleta, vamo? Não. Não, não, não. Amor de Deus. Vamo, velho. Não, senão o carro não tem força também no final. Tem sim, ela pega o... É, tem o glitch da bike. Ah, sei lá. Vai de super mesmo. Tá. Tá bojo dessa garota. Vai, vai, vai. Vambora. Fui, fui. Dratini, Patife. Nossa, Dratini. Você já tinha? Dratini é louco. Não. Não. Eu peguei já uns 3 aqui. E cê tem quantos Dratini pra virar Dragonair? São 200, não são? 50, né? Não, não. Pra virar Dragonair. Ah, não. Pra virar Dragonair, mas ele tem o Dragonite. O Dragonite acho que é 200, não é? É. Cento e pouco. Que é. Pô, mas o Dratini já é ruim de arrumar. Aí tem que... Porra, ser forte, né? Porra, dá pra morar essa gameplay do Pokémon do GTM. Ô, o ratão é muito invejoso, meu Deus. Caralho, moleque. Na moral, pega o Ratcate aí pra mim. Tá tão cheio. Eu tenho 3, Ratcate. Tem vários. Ratcate ele já vem dropado já, Ratcate. Pega aí então o Ratatau, Ratataga. Ratcate borrachudo, viado. Vamo lá, hein. Vamo lá, hein. Vamo ganhar essa porra aqui só porque vocês estão no negócio de Pokémon. Sei que eu ganhei a outra. Pô, meu, eu pensei que era fantasma, hein. Reflexinho, terminei aquela em 4. Esse é GTA. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Pera aí, Sterling. Pera aí, Sterling. Caralho. Vocês são tudo filho de pulga mesmo, hein. Nossa. Porra. Pô, já fudeu tudo. Já deu merda aqui. Caralho. Passa, passa. Empurra, Lejato. Empurra. Passa de novo. Caralho. Meu carro enroscou aqui, viado. Não levanta não. Alguém me bate. 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 Aba-l низ. De cabeça pra baixo. Entente de boca, viado. Aba-l biado. Ou! Ah, odeia essa parte aqui. Essa parte aqui é um lixo. Essa parte aqui a gente tem que saber, né. Não dá. Ah, alguém bate aí. Puta vida. Aba-l, Right home. Bora lá, bora lá. Eu tô colado aqui na parede, porra! Eu tô tentando subir, cara, calma! Ai, bati na... Ah, eu travei aqui, meu Deus do céu! Tá tentando subir mesmo as custas! As custas? Tá parado? Vai! Nossa, eu pulei! Eu sou um lixo! Eu não tenho tempo! Foda-se! Até o rato passou! Ralhão! Valeu, ratão! Valeu, ratão, caralho! Vira, cara! O ratinho tá decepcionado contigo já, cara! Tadinho do menino! Ô, o carro não desvira não, mano! Serginho, tu vai ver só Serginho! Serginho, eu tô na tua cola, fiado! Eu vou passar de... Eu vou passar da tartaruga aqui dessa porra! Caralho! 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 Eu tô pegando push invertido, cara! Eu tô de ponta-cabeça aqui, desde que eu não vou mais... Pura que o pai que te fez, arrombadinho! Caralho! Arrombadinho! Qual a diferença entre o charme e o funk? Ih! Agora veio! Charme é que tu dança estilo charme, no funk a putaria come e a GGP! Ih! Agora me fud, agora acabou pra mim 00 Jakbou aqui pra mim. E o rato terminou. Terminei, por quê? Por quê? Patife, ó. E bateu. Ah, vai terminar arrombado. Vou não, vou não. 10, 9, 8, 7, 10, 5, 4, 9, 10, 2, 1, N0, Patife! Ah, eu não consigo girar com o rato, não. Sério. Então faz assim, então faz assim, Patife. N0, Nati. Ah, mano, Patife não vai acreditar. O quê? Pegou o Heartgate. Pegou o Heartgate. Heartgate borrachudo. Pegou o Heartgate. Pegou o Dugtrio. Hã? Aerodyne. Pegou o Dugtrio. Pegou o... Sentou numa piroca. Pegou o Metapod. O Metapod. O Metapod. O Metapod. Pegou o Cartepica. Eita, saiu errado. Eita. Pegou o Onix.